A importância de não seguir receitas enviadas pelas redes sociais, muitas são fake news. O mais importante, no momento, é manter os cuidados com a higiene, especialmente das mãos. Com a confirmação de casos suspeitos do novo coronavírus em Pernambuco, mensagens sobre o assunto começaram a viralizar nas redes sociais. Nos aplicativos de mensagens, chama a atenção para o número de fake news, que estão sendo repassadas. São, na maioria, informações inverídicas que podem não ajudar em nada e ainda causar pânico na população, sem necessidade. Entre as dicas que circulam nas redes sociais, algumas, inclusive, assinadas por supostos médicos, estariam orientando as pessoas a tomarem chá de erva doce, beberem chás quentes, comerem fígado de boi e usarem vitaminas associadas. As mensagens dizem ainda que essas práticas deixariam as pessoas imunes ao novo coronavírus. Mas os infectologistas alertam que nem toda orientação que chega via rede social pode surtir efeito. Até o momento, não há nenhuma recomendação de que qualquer suplemento de vitaminas altere a resposta da imunidade das pessoas, protegendo de uma infecção viral, como o novo coronavírus. Nenhuma evidência. Muito mais importante do que usar máscara é fazer a lavagem regular das mãos. Assim como também, alternativamente, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel também é útil para diminuir a transmissão de viroses respiratórias, de um modo geral, incluindo aí o novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o registro de três casos suspeitos em Pernambuco. Dois pacientes estão no Hospital Universitário João do Cruz, no bairro de Santo Amaro. E o terceiro está em um hospital particular que fica no bairro do Derbe. A primeira paciente chegou aqui na última terça-feira. É uma mulher de 51 anos que mora em Caruaru e estava de férias em Milão, na Itália. O estado de saúde dela continua muito bom. Desde que internou, ela não apresentou mais febre. Então, clinicamente, ela está evoluindo muito bem. O segundo paciente que está sendo monitorado no Oswaldo Cruz é um pernambucano, de 24 anos, que mora na região norte da Itália e há 10 dias está de férias aqui em Pernambuco, onde brincou o carnaval em Olinda e Recife. Ontem, o rapaz resolveu procurar o Hospital João do Cruz porque estava com sintomas similares aos da doença provocada pelo coronavírus. Ele tem asma e, por conta do quadro respiratório, ficou um pouco com falta de ar. Nada muito grave, que precisou fazer algum tipo de suporte ventilatório. Mas, por um cuidado maior, essa pessoa está sendo acompanhada na UTI justamente por conta do quadro de asma. O terceiro paciente, que está internado no hospital particular no bairro do Derbe, é um homem de 41 anos de idade que passou 18 dias viajando por França, Portugal e Itália. Ele voltou ao Recife no dia 12 deste mês e só na terça-feira de carnaval apresentou os sintomas. A rede privada de Pernambuco tem condições também de atender inicialmente esses casos suspeitos, fazendo uma avaliação adequada, coletando os exames, precisando de apoio à rede pública, o nosso laboratório central e a nossa equipe de vigilância. E os próprios hospitais de referência estarão à disposição para tirar eventuais dúvidas e acompanhar também esses casos. A Secretaria de Saúde também está monitorando outro paciente, que está na Paraíba. É um homem de 61 anos de idade que desembarcou no Recife na última segunda-feira após uma viagem pelo exterior.